pessoal chegando em mais um fabricante muito legal pra vocês dessa vez a gente achou aqui ó vestidos por apenas 28 reais tem shortinho também por 11 reais olha que bacana que tá esse modelinho e eu já vi que tem muitas outras cores variadas pra vocês tá amigo eles são em que tecido é no crepe né olha que legal só todos os modelinhos no crepe tá bom vestidos por 28 reais no atacado o mínimo é de quantas peças 3 peças é legal pessoal perfeito pessoal a partir de três peças você já paga valor de atacado tá bom agora caso você queira comprar uma ou duas peças desse modelinho você só paga 2 reais a mais 30 reais tá bom desse outro que ele é um pouco maior ele é o mesmo tamanho tamanho como que é é gg do m 28 e do gg também 28 perfeito pessoal ó 28 reais também no gg tá e tem muito estampa variada pra vocês tem outros fundos tá do short é a mesma coisa do short em seu tamanho amigo m g g g g o que legal pessoal m g e g g e tem no rosa tem no rosé tem no preto tem no fucsia também que também bacana e com grade tá bom mas o fabricante aqui na rua carnô bem pertinho aqui ó do shopping do shopping paris muito fácil de você encontrar tá confecções cristo deixa eu mostrar mais esse fabricante pra vocês tem o whatsapp aqui atrás tem o instagram de mostrar o instagram pra vocês cmmodas no underline 72 a minha entrega nos ônibus também a partir de quantas peças 10 pecinhas entrega? entrega né? perfeito pessoal 10 pecinhas entrega nos ônibus pra vocês gente de contato com eles lá pro whatsapp pede mais informações fala que viu aqui no conectado ao braço e também segue mais esse contato muito bacana lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mas o contato muito bacana o conectado braço acho pra vocês um fornecedor muito bacana de vestidinhos moda balada olha como tá bacana todos eles no tecido lurex com muita cor variada pra vocês tá olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante e fica aqui ó na rua joão teodoro bem pertinho aqui da esquina da avenida valtier todos os modelinhos eu já plantei pra elas saem por apenas 50 reais e tem muita cor variada amiga todos no tamanho único né? todos eles no tamanho único pessoal e olha a quantidade de cores por exemplo olha isso daqui ó tem no roxinho tem no preto com cinza tem no rosa tem no branco olha que legal que tá esse branco no tecido lurex muito bacana um modelo mais lindo que o outro e muita variedade de cores pra vocês tá? deixa eu mostrar mais cores aqui na banca pra vocês olha que legal desse modelinho aqui por exemplo ó tem ele no preto e no rosa também tá? com bojo muito bacana eu estou deixando aí pra ela pra vocês um whatsapp e um instagram o whatsapp é o 946871344 e o instagram modasapata a minha entrega nos ônibus? a partir de quantas peças? 10 de 10 peças? faz correios? pois não somente ônibus pessoal somente ônibus a partir de 10 peças tá bom? então já entra em contato com eles lá pelo whatsapp pede mais informações fala que viu aqui no conectado do bras e segue mais esse fornecedor muito bacana lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mais um contato muito bacana aqui na feirinha da madrugada que o conectado do bras achou pra vocês pessoal mais um fabricante muito bacana pra vocês dessa vez a gente achou aqui ó modelinhos de short e de calça também no tecido visco lycra olha que legal e já vi que tem grade completa tem muita cor tem estampa variada também pra vocês e vamos começar perguntando o preço dos modelinhos de shortinho amigo do shortinho sai de quanto? 13 no atacado olha que legal pessoal 13 reais no atacado já vi que tem o bolsinho ali do lado tem uma cordinha na frente pra enfeitar também são por tamanho? tem tamanho PMG e tem tamanho Plus também olha que bacana pessoal PMG GG por 13 reais e no tamanho Plus deixa eu mostrar pra vocês aqui G1 G2 G3 e G4 por apenas 17 reais e tem muita estampa bacana pra vocês deixa eu te mostrar aqui ó olha a quantidade de estampas que você encontra nesse fabricante mais um contato de moda Plus Size que o conectado do bras achou pra vocês tá? tem também assim ó um modelinho de calça dessa calça em que tecido amigo? tem de suplex planelado e a calça de visco lycra olha que legal pessoal calça no suplex planelado por quanto? 25 reais muito bacana por tamanho elas? tem tamanho tem Plus também tem Plus também dela? igual PMG GG e tamanho Plus olha que legal olha que legal pessoal grade completa nesse fornecedor PMG GG G1 G2 G3 e G4 também tá bom? tem os modelinhos também de calça tanto no Slim quanto no Plus Size também tá? no Plus Size é quanto amigo? 30 reais no Plus Size e no Slim quanto? G1 G2 G3 e G4 por apenas 30 reais e PMG e GG por apenas 25 reais os modelinhos de calça no tecido visco lycra tá bom? todos os modelos nesse fabricante você encontra grade completa do P até o G4 mas um fornecedor muito bacana pra você ter na sua lista de fornecedores fabricação própria pessoal por isso que é tão barato tá bom? e é muito fácil de você encontrar fica aqui ó bem em frente o Shopping Azulão na rua Alexandrino Pedroso em frente aqui ó o Shopping Prime tem box também? olha que legal pessoal eu já tô vendo ali ó e tem box também lá dentro no Shopping tá bom? então se você não encontrar ele aqui na rua durante o dia ele fica também aberto lá no Shopping Azulão vamos lá dentro mostrar o box rapidinho vamos lá Rapidex aqui ó plaquinha vermelha Diego Fashion muito bacana muito fácil de você achar tá? e tem mais cores olha que legal muito mais cores muito mais estampas pra vocês dá aquela calça no suplex olha ali ó tamanho plus e tamanho slim também tem ribana também né amigo? tem ribana também ribana é quanto? é... 28 28 PMGGG sou PMGGG perfeito pessoal da ribana tem PMGGG por apenas 28 reais e os shortinhos muita estampa variada e grade completa do P até o G4 mais um fabricante de moda plus size que o Conectado Bras achou pra vocês eu vou mostrar agora mais esse contato muito bacana a minha entrega nos ônibus? posso entregar a partir de quantas peças? 15 né? 15 peças entrega nos ônibus faz correios? faz também? olha que legal pessoal mais um fabricante que entrega nos ônibus e nos correios a partir de 15 peças tá bom? então já entra em contato com ele lá pelo whatsapp pede mais informações fala que veio aqui no Conectado Bras e também segue esse contato muito bacana lá no instagram para não perder nada que eles vão postando mais um contato muito bacana que o Conectado Bras achou pra vocês aqui na feirinha da madrugada pessoal chegando em mais um fornecedor muito bacana pra vocês dessa vez a gente achou aqui ó modelos de vestido tem vestido longo tem vestido midi muito bacana já vi que tem muita cor variada nesse fabricante tá bom ó muito legal e a gente vai apontar o preço desse monte de modelo bacana vamos começar por esse midi Fuxy aqui é de quanto amigo? desse modelo? 45 reais no tamanho único pessoal em que tecido? desculpa biscolinho biscolinho veste até o até o até o 44 até o 44 né 44 43 muito bacana pessoal veste um tamanho grande pra vocês tá bom as cores dele faço aqui na banca? só essa aqui? isso olha que legal pessoal tem muita cor variada pra vocês tem jocinha tem telha tem vinho verde tem azul petróleo que também bacana tem no preto também que vende bastante desse mostarda amigo é quanto? ele está em 50 50 reais? olha que legal pessoal preço bom pra vocês 50 reais e a mesma coisa tem muita cor variada também tem estampado também tem no liso preto né? ali atrás isso ele está tudo forrado né? ah ele é forrado? é isso olha que legal pessoal vestido no biscolinho forrado tá bom? desse roxinho desse vinho é quanto? ele também está 50 reais 50 reais também mais um modelo muito bacana e tem muita cor variada também deixa eu mostrar aqui pra vocês tem no xadrez verde azul tem várias estampas tem no azul marinho tem no verde militar muito bacana desse fazer um de cor quer quanto? é 50 é igual tamanho único também é fofado perfeito pessoal 50 reais também no tamanho único forrado também tá? e muita cor variada também então já tira print pra você fazer o seu pedido tem também assim ó mais um modelinho aqui ó midi novo escolhinho tem a cordinha ali na cintura pra amarrar tá bom? e a mesma coisa pessoal olha como tá linda aqui as estampas ó tem no fundo amarelo tem no fundo azul tem no fundo rosa tem muita cor lisa também pra vocês ó vinho pink azul verde militar fúcsia tem no preto também muito bonito e é mais um fabricante aqui ó deixa eu mostrar pra vocês na rua João Teodoro né? João Teodoro o rua João Teodoro pertinho aqui ó aliás em frente o shopping cá tá bom? então mais um fornecedor aqui na frinha da madrugada deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Rua João Teodoro 1314 tá bom? ele já tá me formando aqui Rosimodas a minha entrega nos ônibus? entrega no ônibus na estação ó que legal pessoal hein entrega nos ônibus e na estação do Brás aqui também tá? a partir de quantas peças amigo? a partir de entre 10 peças assim né? 10 peças ele já entrega né? entrega já perfeito pessoal 10 pecinhas ele já entrega pra vocês faz correios? sim pode faz também? ó que legal pessoal envia também pelos correios tá bom? então gente em contato com ele lá pelo whatsapp pede mais informações fala que fica aqui no Conectado Brás e segue mais esse fornecedor muito bacana lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando é isso aí mais um fornecedor muito bacana essa vez de vestidor muito bacana olha que legal que tá essa banca tem muito modelo variado tem muita cor também e a gente vai perguntar o preço desse monte de modelo variado olha que legal que tá essa camisetinha na malha canelada já vi que tem um lastex aqui no braço tem um nozinho também aqui na frente e tem muita cor bacana pra vocês tá? amigo essa camisetinha é de quanto? 15 reais 15 reais ela é por tamanho? isso tamanho de 2 ao 10 do 2 ao 10 olha que legal pessoal grade completa do 2 ao 10 manguinha princesa por apenas 15 reais e tem muita cor variada pra vocês tem assim ó animal print tem muita cor lisa tem no preto tem no branco tem lilás tem verde militar tem rosa tem fúcsia tem azul clarinho também muita cor variada pra vocês com grade completa tá bom? tem também os modelos assim ó de conjunto é no tecido amigo? esse tecido moletinho no tecido moletinho a mesma coisa tem muita cor variada também do 2 ao 10 também? isso do 2 ao 10 também? e tem desse mesmo modelo assim ó no tecido lãzinha novidade desse inverno olha que lindo que tá esse modelo de conjunto amigo na lãzinha é quanto? lãzinha é o mesmo preço 35 reais 35 reais olha que legal pessoal 35 reais o conjunto tanto na lãzinha quanto assim também no moletinho e tem muita cor variada pra vocês tá? aqui é no moletinho tem no lilás tem no pink tem no rosa claro muito legal e aqui no tecido lãzinha tem no preto tem no verde tem no azul tem no roxinho tem vinho tem verde menta muita cor variada pra vocês tá bom? tem mais modelinhos aqui ó de calça no bingaline olha que lindo que tá esse modelo de jogger por quanto amigo a jogger? 15 reais pessoal apenas 15 reais tamanho de 2 ao 14 do 2 ao 14 pra vocês tá bom? e a mesma coisa tem muita cor variada pra você tá ó grade completa é nesse fabricante com muita cor com muita estampa tem também assim ó modelinho de cropped com botãozinho forrado na mesma cor do tecido estilo ciganinha mas tem uma alcinha também tá bom? e tem muita cor variada deixa eu mostrar aqui pra vocês ó olha que legal tem no animal print tem no azul tem no verde neon tem no rosinha verde água preto também que vende bastante muita cor bacana pra vocês de quanto amigo cropped? esse é 10 reais pessoal apenas 10 reais aqui nesse fabricante amiga você faz envio nos ônibus? a partir de quantas peças? 20 peças? olha que legal pessoal 20 pecinhas variadas ela envia pra vocês nos ônibus faz correios? também sim olha que legal pessoal mais um fornecedor muito bacana que envia nos ônibus e nos correios a partir de 20 peças e você pode variar tá bom? então gente contato com ela lá pro whatsapp pede mais informações fala que viu aqui no Conectado do Brás e também segue ela lá no instagram pra não perder nada que ela vai postando mais um contato muito bacana que o Conectado do Brás eu acho pra vocês na feirinha da madrinha e aí Obrigado.